Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou educador de percussão no programa Fábricas de Cultura, nas unidades da Vila Curuçá e Sapopenda. Nesse vídeo, a gente vai continuar nossos estudos percussivos, hoje com alguns exercícios de interdependência. O que seria interdependência? Resumidamente, é a gente desenvolver a capacidade de, com cada membro do nosso corpo, tocar um ritmo diferente simultaneamente. Beleza? Então, vamos aos exercícios. Para começar, a gente vai estabelecer a nossa contagem em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Legal? No primeiro exercício, a gente vai usar a mão esquerda no peito, tocando uma nota por tempo. Então, quatro notas. Simultaneamente, a gente vai usar nosso pé direito, tocando uma nota dentro de quatro tempos, sempre no primeiro tempo. Beleza? Vamos fazer? Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza? Treine um pouco esse exercício até você se sentir confortável com ele. Aí a gente vai passar para o próximo. No próximo, a gente vai manter essa mesma ideia. Quatro tempos. Mão esquerda no peito, tocando uma nota por tempo. Pé direito, tocando uma nota dentro dos quatro tempos, sempre no primeiro tempo. Agora, a gente vai adicionar o pé esquerdo. O pé esquerdo vai tocar duas notas dentro desses quatro tempos. Vai tocar no tempo um e no tempo três. E aí é tudo simultâneo. Mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Beleza? Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. 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 Legal? Mesma coisa. Treine um tanto esse exercício até você se sentir confortável com ele. E aí a gente vai passar para o próximo, que a gente vai incluir a mão direita. E aí vai ficar assim. Pé esquerda no peito, tocando uma nota por tempo. Pé direita, tocando uma nota dentro de cada quatro tempos, sempre no tempo um. Pé esquerda, tocando duas notas por cada quatro tempos, sempre no tempo um, tempo três. E a mão direita, tocando duas notas em cada tempo. Então, dentro de quatro tempos, vai ter oito notas com a mão direita, que vai ser aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Só que aí, tudo junto. Vamos lá? Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza? Então, treine esse exercício também, até você se sentir confortável. Passe por todos, até você se sentir confortável com todos, todas as etapas. Beleza? Então, nesse vídeo foi isso. Essa foi nossa primeira aula sobre interdependência. A gente vai ter mais alguns vídeos pela frente aí, para tratar desse assunto. Espero que vocês fiquem bem, estudem em casa. Daqui a pouco a gente se encontra nos ateliês de percussão das fábricas de cultura da Zona Leste. Obrigado, até logo. E aí Obrigado.